O nome dos irmãos e dos irmãos, der vossos, der vossos, e o ministro da Brasília, der vossos, der vossos, sagrado da Brasília. Hoje a dia é muito importante para todos os, para todas as leis que Jesus Cristo, porque a Brasília, um sacado a nosso Senhor, e o nome dos irmãos e dos irmãos, Maria, Cristo e da Brasília, Maria, Jesus, a terra, e a terra de si, a terra de Deus, a salvação de todos os homens e mulheres, na vida, que foi o que a caráter, a terra de Deus, nem o álbum de marxês, mas o que a terra, O que você está atrás do que é a cruz? Portanto, Senhor, olhe as três portões para nós, que cada um de nós é o nosso, a todos nós que há de se sentir, que há de se sentir, para que, como essa é, a esperança da que desejamos. Nós queremos que nós somos, que há de se sentir, que há de se sentir, mas sim, a gente é uma casa de Jesus irmão, como todos os três nós sabemos, nós queremos que há de se sentir, e outros aparecem, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Maria irmã, foi em mim, é a sua filha, e até a criança, você estaria em seu reino, é o 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 seu reino, Então vamos para os três, três filhos, ser reunidos. Vamos ajudar os nossos coros, vamos ser ligados com nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a família, com a família, com o esposo, com o esposo. Assim eles vamos, nós estamos, fazendo o assílio de cada vez, sendo companheiros, companheiros, inúmeros a todos os nossos irmãos. Nós ouvimos o Evangelho de Maria, que só nos tornamos o Cristo abelos. Talvez o Espírito, mesmo a ser um esposo, e sempre em pé, ela percebeu que o que foi que ela fez, saia em todos os nossos. Ela só foi representada para o Espírito Cristo. Para educar o Espírito Santo, a sua prima, quando a família precisaria de milhões de anos, e a minha filha hoje, por que é que nós estamos aqui? Primeiramente, por causa dos filhos de Maria, e depois por causa dos velhos. Nós ouvimos, nós ouvimos todos, nosantados nos teus que são milímpos, nos teus que gritamos o Espírito Cristo, nos torta das antáποas didáticos. Nós ouvimos, nós ouvimos, e temos meus contos, nos惠itos as altas, Vê se ele tem esse tema Quando está pronto Vê o voto da esperança E Maria, que seja a esperança Seja, por favor E como é que nós vamos Ajudar os seus outros É respeito ao seu melhor É cada um é mais distinto Que tem esse povo que vê É a gente que nós vamos Para dar uma palavra de curva De salário Principalmente para ter Que é aquela Que é que nós vamos animar Que eles estão precisando A nossa ajuda Do nosso bom dia Que nós vamos comprar Nossos sonhos Então, meus irmãos Nos nossos amigos Nós temos uma oportunidade De ajudar os nossos irmãos A nossa vida A nossa vida Quem se queria A nossa vida Ele tem o maior Cristo O que ele lhe diz Que eles jogam É Isto é Espírito A esperança O que ele está A esperança Para天 Paul A esperança ことosa A esperança e a nossa família, esta espança tão carinha e tão amada pelo povo velho que nos pede, seja a nossa luz, que é o que nos vive, para que a gente volte, com os homens da esperança dele, deixe-me de dar o negativo, deixe-me de dar como uma forma, eu vou acontecer, vende meus irmãos, vende meus irmãos, abraço, vende meus irmãos, vende meus irmãos, vende meus irmãos e brilha-me-não e vende meus irmãos. que é isso mesmo, irmãos, o nosso carvão e o nosso criatório na nossa terra, que são os poderes de importância, nem uma vez de nós. E não é igual a nossa nossa irmã, que era a sua irmã, que era a sua irmã, que era a sua filha, mesmo que era o seu filho. Seu filho nos morro nos nossos lados, a esperança é a sua dedicada. A sua filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha. Ela sabia que tinha que crescer. Ela sabia que seu filho tinha que crescer. E ao seu filho, meu irmão, parece amor. E não vamos fazer a sua filha, irmãos. Caminhar com alegria, com fé, com esperança. Vamos ver a sua filha. Nós nos sacamos. Nós nos salmos. Nós nos salmos do pé. Nós nos salmos do seu amor. Nós nos salmos do recinto que são os germãos. É o que está dizendo que a nossa nossa vista. É o que está dizendo que a nossa vida. É o que está dizendo que a gente pode ser um deprimido para as mares conjuntos, para as mares conjuntos de Jóuls, de loading, lima frecodes nos entretenco agora. Isso é grave um-gum-gum. Em não está esperado em ver o que oeil da F fourteen anos. Você pode dever ganhar todos os países, mais queias e fazer GRAF. Ele vai levantar, vai pegar o nosso corpo e vai levantar. Mas se a gente não se levantar, se a gente não começar a propagar nas ferramentas das nossas vidas, nós vamos nos catucar, nós vamos nos morrer. Meus irmãos e irmãs, Deus te salva. É por isso que Ele nos deu. Jorge Jesus anda. É por isso que Ele nos deu. Ele nos deu. Ele não se levanta, lembrar-se da psicologia, para que a natureza, que ocorre, vai eliminar nossas pessoas. Todos os gente, meus irmãos, estamos falando da tua psicologia minha voz. Lidarem a psicologia. E vamos nos guiar a gente nessa nossa sociedade para que eu tenha a gente também. para quem está na sua vida, os padres, a sua razão, para quem está no filho no arco do seu pai, e na sua morte, a manifestação de Deus, para quem está na paz, e na paz, e na paz, os seus filhos. Como você se perguntou, o que está a dizer lá? Meus irmãos, se você está, o Santo Amor de Vida vai dar uma salva-nos pessoal, nos abençoe, nos paga, e perdendo a Deus por causa de Deus. Toma-nos feio, e você seja muito feliz.